Eu sempre falo assim, que a gente não tem que ter medo do concorrente. Até porque o nosso concorrente, gente, por mais que vocês pensem que o concorrente de vocês é a menina da esquina, não é. A sua principal concorrente, a sua principal inimiga é você mesma. Tá aqui, ó. Geralmente, quem mais te sabota, tá aqui, ó. Não são, às vezes, o que as outras pessoas falam, principalmente o que você pensa que te sabota. Você acha que você, né? Ah, eu não sei o suficiente. Ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, é porque tem uma clínica que é mais bonita que a minha. A coleguinha tem uma clínica mais bonita que a minha. Uma sala mais bonita que a minha. E, geralmente, não é ninguém que te diz isso. Quem fica falando essas coisas pra você mesma é você. O teu concorrente tá aqui, ó. Tá? E muito cuidado, porque isso aqui, geralmente, vocês dão muito ouvidos a ela. E ela não é gente boa, não. Ela tá mal acostumada. Precisa ser educada e ela fala as mentiras pra vocês de vez em quando. Bota umas crenças... Vocês têm um monte de crença falsa na mente que faz com que vocês fiquem aí, ó, loucazinha. Loucazinha pensando que vocês são menores do que todo mundo. Tá? E não são. Tchau. 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 Tchau.